Boa tarde meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje é dia 22 de setembro e vamos mostrar como é que está a nossa tarde aqui na nossa cidade maravilhosa para vocês. Bora lá gente mostrar. Antes de mais nada, quem puder deixar o like, tá pessoal? Bora mostrar como é que está o dia que está aqui. Bora, mano. É isso aí. Meu Deus, o dia está gostoso, né? Hoje está um dia gostoso, gente. Não estava só, mas agora está ensolarado, né gente? Ah, sim. Está bem gostoso. Ah, pera aí um pouquinho. Segura aqui para mim. Segura aqui. Mas agora está ensolarado, gente. Graças a Deus. Eu não sei se vai dar para ver o solzinho lá em cima, mas está ensolarado. Gente, aquele pé ali é de limão de duas qualidades. Já passei e eu vi. Os gêmeos aí. Ah é, gente? Dois fusquinhas. Ah, gêmeos, gente. Gente, aquele pé de limão ali é de duas qualidades. É limão cegalego, que fala ciliano, e o limão... Rosa. Limão caipira. É isso que a gente fala, irmão caipira. Limão rosa, é. Que é o cravo, né? Tem vários nomes, né? Depende da região. Eu só sei que todos são azedos. Todos estão estragados, porque todos estão azedos. Sim. Eu esqueci o nome dela também. É, esqueci também. Olha, a chagazinha aqui também aluga para sempre pagada sempre, né? Aqui aluga sempre, pessoal. Aqui acho que ele aluga mais para conhecido, né? Particular, né? Particular, exato. É, porque ele não deixa pra cá, acho que é só articular. Particular. Sim, exatamente. E corre e filma para vocês. Mas daí vocês não vão lá ver? Aí fica difícil. Quem quiser calo, gente, mensal, temporada, entra no canal, em todos os nossos vídeos. Quando a gente passa e vê, a gente filma, né? Se eu passo para o lado de cá para não fechar o homem, o que é isso? Essa rua aqui é bem estreita, né? Essa rua aqui é junto com a piscina. Nossa! Mãe de Deus! Pessoal, vamos economizar água, gente! A gente saiu aqui atrás do Banco Bradesco, o único banco da ilha, gente. Banco Bradesco e a gente vai entrar aqui na Avenida Copacabana. Gente, na ilha só tem o Bradesco e a Caixa Econômica, mas é lotérica, né, mano? Sim. Agora no Iguape tem o Bradesco, tem lotérica, tem a Caixa Econômica, tem o Santander, né, gente? Sim, e tem um caixa eletrônico na farmácia ali na frente, só que não é 24 horas, né? Não, não tem nem um caixa eletrônico, não é 24 horas, gente. Ó, banca aí. Tem o Bradesco também que cobre, não tem, mano. Você vê? É. É cobreado quando faz saco aí. É, né? É, porque eu nunca fiz ali. Essa peixaria aqui é boa, pessoal. Eu vim falar, ó. Isso que os peixes aí é fresquinho, hein? Eu tinha esquecido dessa peixaria. Tem um seguidor aqui na ilha, um casal de seguidor, né? Que pediu pra gente levar eles pra comprar peixe fresco. E a gente esqueceu que tem essa peixaria aqui. É verdade. É que eles queriam o preço, tipo assim, do pescador saindo. É que tirado na hora mesmo, tem que ser onde a gente levou. Mas o pescador falou que tava ruim aquele dia pra peixe, né? Verdade. Pra pesca. Gente, é bom quando vocês estão andando aqui na praia, que vocês vêm passear. E vocês gostam de comprar um peixe baratinho. Quando vocês veem o barquinho parando, pode chegar junto. Chega junto e aí vocês conversam. Sai aquele peixinho camarada, né, mano? Um preço bem bacana, né? Sim. É só você chegar e conversar, gente. Pega a taíma. O que tiver no bairro que eles vendem, né, mano? Eles vendem. É muito bacana, porque daí você viu que aquele ali é fresco, acabou de sair do mar. Tem vezes que tá até vivo. Então compensa, né? É que compensa. Não sei que tá com vergonha, não tem gente. Não sei mais se chegar ali, eles vendem. É só chegar que eles vendem. Eles estão pescando pra vender mesmo, né? É. Gente, é muito sacrifício, viu? Pescar não é fácil não, viu? Aquela rede, gente, ela é pesada sem pôr no mar. Quando põe, meu Deus do céu. Não sei como os coitados da conta, né? É muito, muito pesado. É muito sacrificioso. Nossa, pesa demais pra puxar a rede. Ainda mais quando você laça o peixe, aí fica mais pesado ainda. E quando o mar tá ditado, pior ainda pra puxar, né? É pior ainda pra puxar. Por isso que às vezes a gente fala assim, gente, ó, vocês dão uma choradinha e tal, mas não pode chorar muito, gente, porque é muito sacrifício pra eles também pescar, né? E os pescadores daqui, gente, que é pescador raiz, vive disso, né? Eles vivem do que eles pescam ali, gente, entendeu? Exatamente. Então vocês ajudam muito quando eles compram peixinho ali no mar, quando compram na peixaria. Como eu falei, essa cidade, gente, vem vindo do turismo. Então essa cidade bomba e consegue ganhar um dinheiro na temporada, né? É. Acabou a temporada e só os moradores. E os moradores não gastam que nem os turistas nunca. Não. Então quando é a temporada, eles aproveitam mesmo. E vocês podem ver que eles caram muito bem em turistas. Essa cidade, ela abraça os turistas, né? Aham. Essa cidade é maravilhosa, gente. Não é eu que tô falando, todo mundo fala. Todo mundo que vem aqui se apaixona. Igual a Solange falou. Parece que tem um negócio aqui que vicia você. Quando você vem aqui, você quer morar. Parece que tem um imã, sabe? Você vai embora triste, às vezes vai até chorando. Porque você não queria ter que ir embora. É verdade. Agora vai chegando ali na frente, a avenida está ficando apertada, né? Isso aqui, mostrar. Ah, aqui tá tendo uma festinha aqui, pessoal. É um barzinho, é uma adega, né? Passar meio rápido por causa que tem música aí. Aqui na frente que fica ruim, pessoal. Ali, o estacionamento ali é em diagonal. Parece que a ilha está bem movimentada, né? Aqui, aqui, aqui. O estacionamento não tem que mais conseguir. Parece que está bem movimentada, sei lá. Não sei como não acontece isso aí direto aqui, porque o carro vai sair e está outro vindo aqui, né? É, eles fizeram essa lombada elevada aqui, já para isso mesmo, entendeu? Já para planejar, já para planejar esse estacionamento. Porque a pessoa tem que dar uma paradinha aqui já para não causar acidente. A gente ficou umas horinhas aqui esse dia, gente. Nossa, mas eu quase, os pares de carro, quase se acidentando, né, mano? Sim. Porque ficou muito perigoso essa... Esse modo de estacionar os carros, né? Ficou muito perigoso, é. Vamos acelerar que o solzinho está querendo dar tchau. É, o solzinho está meio frescão hoje. Espera aí. E aí, Robertão? Vamos. Ah, não é de duvidar, não. Isso, vamos subir aqui. Mais seguro. Isso, o caramelo vê a gente, pessoal. Aí ele fica até o fim. O paçoca não está aqui. Ele já foi em casa hoje. Ele foi ver a gente. É porque ele está namorando, gente. Ele está namorando uma cadelinha que está no cio, lá no Marusca. Bem longe, né, mãe? Bem longinho, né? É um pouquinho longe. No Marusca ali. É, no segundo Monte Carlo, sentido, sentido norte aqui, pessoal. Aí, gente, a mulher pegou o meu contato, porque ela também é seguidora, falou, Sueli, esse cachorrinho aqui é de vocês, é o paçoca? Eu falei, é o paçoca, assim, aí ela falou, faz dias que ele está aqui já namorando minha cachorra e nunca sabe ir embora. E ele é tão entrão que ele entra por baixo do portão. Eu falei, minha filha, esse cachorro é terrível. Aí expliquei, né, que ele não é da gente, mas a gente tem muito amor, muito carinho por ele. E que se tivesse, a gente ia lá. Só que ele veio hoje de nós, né, Di? Sim, ele veio ver a gente, mas já voltou pra lá de novo. Sim, gente, só veio ver, encheu o bucho, brincou um pouquinho com o Rick, faltou, acho que uns 20 minutinhos, a mulher liga pra mim. Se ele, ele voltou aqui, ele está aqui de novo. É verdade. Eu falei, minha filha, enquanto a sua cachorra estiver no cio, o amor dele não vai acabar tão cedo. Ele vai ficar lá, ainda não é que eles, só que a mulher falou, gente, que ela vai no mercado, ele vai atrás, né, porque ele pegou o amor também da mulher. Verdade. Aí ela falou que ela teve uns 5 mil infartos na rua com ele, porque ele vai atrás dos carros, olha como é que está a praia, ó. Ixi, a gente vai ficar vindo, né, mano? Vai virar, né? Tá, vou mostrar meio rapidão, gente, por causa que está ventando. Mas hoje deu praia, viu? Tem uma galerinha aí, ó. Olha aí. A roça está ou não? O carrinho dela está ali, ó. Ó, sabe, gente, eu tenho uma ideia, eu acho que se o pessoal está aqui mudando esse lado da ciclovia pra lá, pras pessoas andarem, e aqui lado de bicicleta, lá o lado de bicicleta e aqui pra andar, tá mais bacana. Porque todo mundo gosta de andar mais desse lado, né? A gente também. E aí, por vir a bicicleta, é perigoso, né? É verdade. Mas é muito bom, sabe, a gente, se mudasse o lado. Carreia bom. É, estava legal. Está muito bacana. E aí, está um ventinho forte, hein? Tá, está um ventinho forte, está igual ontem. A gente está indo contra o vento daqui? Não, está igual ontem não, hoje está mesmo. Está igual aquele dia que a gente gravou, lembra? Estava assim, né? Não, ontem não, né? Ontem não estava tão. Antes de ontem, né? Quando vai entrar a primavera? Dia primeiro, né? Não, acho que não. Não, né? Não. Tem que ver lá. Ah, tá. Quem souber, fala aí, gente, quando vai entrar a primavera? Acho que lá podia... Sei lá. Sim. Mas quem souber, fala aí, gente, né? É o que eu falei para vocês. Se vocês puderem ajudar a gente, gente, falando aí, dando umas dicas, porque vocês sabem que a nossa memória é fraca, né? Nós acabamos esquecendo tudo, gente. Principalmente o nome das pessoas, né, amor? Sim, o nome é quase impossível a gente decorar, né? Sim, a gente marca o rosto, gente. A gente vê uma vez, foi o que a gente vê e a gente não esquece mais, né, amor? Sim. Só que o nome, gente, é difícil. O nome é difícil. A gente marca. Gente, esse banheiro aqui é público, viu? Pode usar à vontade, né, amor? Beep, 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 beep. Cuidado. Cuidado. Pode usar à vontade. Boa, voltou. Claro que... Claro que eu deixo uma caixinha ali, para que você sentindo o coração... Olha, me tirando o corte do espaço. Para que você sentindo o coração, você deixar uma ajudinha, uma projeta, né? Mas não é obrigatório. Sim. Oi, gente. Oi, gente. A galerinha ali, ó. É a caixinha da grande vermelha, né? A caixinha da grande vermelha, né? Oi, enorme. Oi, cara. Oi, filho. Oi. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Que pássaro que o homem está tirando foto? Eu acho que é o vermelho. Será que não? Não. É o vermelho, amor. Eu acho. Pessoal, encontramos mais um integrante aqui do canal, o Brian, e ele vai acompanhar a gente aí nas filmagens. Ele é o irmão do Nicolas, né, amor? Sim, ele é o irmão do Nicolas. Olha o trenzinho da alegria aí, ó. Ah! Ele escreveu outra coisa. Ele é o irmão do Nicolas, gente. Aquele menino que a gente filmou. Ele é o irmão daquele que a gente foi com a gente. A mãe dele está ali. Ele tem irmã e gêmea, gente. Tem duas menininhas, né, amor? Sim. Eles são em cinco crianças, gente. Né, amor? Sim. Três menininhos e duas menininhas. Tudo bonitinho as crianças dela. Tudo bonitinho as crianças dela. Tudo educado, gente. Muito educado. Não responde a gente. Obedece, né, amor? Uhum. Vai na frente, nesse lado aqui, ó. Nesse lado, Braio. Não tem perigo daí. Não aparece a pessoa que está vindo. Ali, ó. Sempre tem gente ali pra alugar, né, irmão? Pra chegar ali, né? Ah, sim. Foi... Conversar. Foi o vídeo que fizemos ontem, né? Sim. Gravando as bairros aí. Ah, isso que é ali na ponte. Olha o caçador dele. Caramujo ali, ó. Cadê? Aqui em cima do tubo. Ah, é verdade, gente. Ele come aqueles caramujos africanos. Deixa eu ver se é ele. Ah, não. Acho que não é, não. Eu acho que é o picão dele. Isso aqui acho que é o comedor de peixe, não é? Não, ele come caramujo também. Sei lá, olha. Ele come caramujo também, amor. Volta pra ele. Ah, que bonitinho. Ele vai pular na água. Ah, que gracinha. Hum, que bonitinho. Parece um... Ele tem uns pezinhos igual pata, igual pinguim, sei lá. Igual corpo, corfinha, corzinha. Sim. Bora? Bacaninha. Bonitinho. Deixa eu ficar mais perto assim. Olha que belezinha. Parece que tá meio doentão, parece. Tá mansinho, né? Tá. Sabia que foi um desse aí? Que ele enroscou numa rede aí, morreu e ficou pendurado ali na árvore tadinho, né, Breno? Sim. Agora deixou... Foi um desse aí, sabia? Deixa eu deixar descegadinho. Vamos. Olha, o Brian já tá lá na frente. Ah, ele é rápido. Esse menininho, gente, ele é mais assim... Ele é mais elétrico do que o Nicolas. Vocês podem ver que o Nicolas é quietinho, ele já é mais pra frente, assim, ele é mais agitado, né, mano? Mas é bonzinho também, com nós ele é bonzinho. Sim, ele obedece, né? Obedece. Você viu, ele viu nós ali, gente? Já pediu pra mãe dele, deixa eu ir com eles. A gente, eu não sei, gente. Então, eu acho que a gente tem doce. É cachorro e criança no pau-venóis, né, amor? Aham. Isso fica doido. Olha mais um bichinho ali, ó, passarinho. Eu acho que esse aqui que é o comedor de caramujo, né? É o mesmo, mano. Olha, eles estão procurando, tá vendo? Não, não é o mesmo, né? O pezinho dele é diferente, ó. É, né? Ah, eles estão parecidos, né? Eles estão procurando, ó. Diferente. Vamos naquela ponte ali, né? Vamos. Qual ponte? Ali, ó. Ah, é. Na passarela ali, né? Na passarela. É o jeito mais simples de falar, gente. A gente gosta de falar mais simples. Olha, o solzinho já tá querendo embora, gente. Vai embora não, solzinho. Hoje é domingo, viu, pessoal? Hoje é domingão, gente. Fala pra nós que vocês estão fazendo domingão. Quem tiver aqui na praia, fala aí, né, gente? Aham. Olha, o Brian já subiu lá na passarela. É, eu falei que ia na passarela e fui na frente. Tá lá no meio, lá. Olha uma garça ali, ó. Gente, essa aqui é tão paradinha que parece estátua, ó. Se elas brincar de estátua, elas ganham. É, elas têm que ficar assim pra poder pescar, né? Pegar o peixe, né? Que belezinha, que belezinha assim. Porque fazer barulho não pega nada. Vamos subir ali, amor? Vamos pra frente, vai aqui. Vamos mostrar um pouco ali pra vocês o que está o mar. Vamos subir pedalando? Vamos aí. Vai subir pedalando, só. A bicicleta está um pouco ruim. Deu um pouquinho de canseira, viu? Pra subir. Então, pessoal, a gente vai ali no mar pra mostrar um pouco pra vocês. Como que está o mar aqui hoje. O mar está mais calmo, só que a maré... A maré está um pouquinho alta. Está mais alta do que ontem. Tem bastante gente, hein? Bastante gente. Lá pro lado do Boqueirão, dá pra ver que tem bastante. Tá gelado? A gente vai embora de lá, né? Tá gelada? Com certeza, deve estar gelada. Deixa eu ver. É que no verão, né? Que esquenta bem. É só na hora também, até no verão, né? Ui, tá boa! Tá gostoso. Tá boa igual a geladeira do nosso freezer. Ah, não está tão gelada assim. Ela é exagerada, viu gente? Tá gelada, mas não está tão gelada, né? Não está como gelada, tá? Não está gelada, tá? Não está gelada, né? Não está gelada, tá? Olha como está limpinho. Está bem limpinho, né? Pensozinho. Nossa gente, 74 quilômetros de mar, hein? É mar pra perder de vista. Tem muita água aí dentro. Pessoal, se vocês não tiverem lugar pra ficar, se vocês tiverem aqui pra se hospedar, pousada, viva a vida! O melhor lugar pra vocês ficarem, gente. É o lugar que a gente garante. Sim. Não que os outros não sejam, mas nossa garantia, a gente garante ali porque a gente conhece, tá bom? Olha que bonito, né? Nossa, parabéns. Agora sim. Aí viu como a garota não está mais gelada? Olha, você reparou que a maré está crescendo? Está subindo a maré. Esse horário, né? É. Crescendo. Vamos encerrar nosso vídeo? Está sol, pessoal, mas sai aquele sol mesmo fresco. Está, né? Está, lamentando. Olha o Brian pulando onda. Dá uma olhada, gente. Divertindo, ó. Criança, fez festa, né? Fez festa. Está crescendo a onda, gente. Olha, dá uma olhada. Vai me molhar o seu ovo. Olha, vai pegar o chinelo lá. Vai, está subindo, ó. Não é? Vamos, então, encerrar aqui? Vamos, encerrar. Terminar. Chega aí, Brian. Chega aí pra nós coxar isso aqui. Isso, ó. Você tá gravando? Então, pessoal, vamos terminar o vídeo aqui. Parabéns pra quem estiver fazendo aniversário de hoje. Que Deus vai, proteja a vida de vocês. E até o próximo vídeo. E quem nasce aqui vai ficar? Ponto, dedinho. Fui. Tchau. 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 I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go On we'll go Through the wastelands, through the rivers Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go